E essa tal de alhar que estão falando aí? Ah, besteira, ô Fer. Besteira? É, é um assunto que não... É um assunto que a gente tem que, entendeu? Deixar de lado e só conversar mesmo, entendeu? Não, a gente não tá conversando aqui, mas é só mais um assunto da conversa. A gente não precisa se estender nele não, né? Então, é... Não, é uma amiga só. Ah, uma amiga. Que o chat fica shippando, né? Mas é só uma amiga só. Ah, tá. O chat tá tentando fazer esses dois fiquem juntos, é isso? É, ela nem é tão bonita assim. Mas você acha que combina você e ela? Combina um pouco. Eu acho que combina um pouco, sim. Não, mas não. Ela deve ser bonita sim, pô. Não, ela é bonita sim. Ah, então por que você falou que ela não era bonita, cara? É... Ah, entendi. Você não tá querendo fazer propaganda dela porque você acha que eu posso, né? Entendi. É igual você fez com a coradinha. O que é isso, cara? Mas é claro...